Banco Digital C6 demite 500 funcionários de site São Paulo, Reuters. O Banco Digital C6 demitiu cerca de 500 funcionários nesta segunda-feira, segundo o site LaiOffs Brasil, ampliando a lista de empresas baseadas em alto crescimento que estão revisando planos para enfrentar o cenário econômico mais adverso com juros altos. Consultado, o C6 confirmou que houve demissões, mas não quis detalhar o número. No último número público referente a novembro de 2022, o Banco afirmara que tinha então 4 mil funcionários. Em nota, o Banco afirmou que, como é práctice das empresas que buscam o melhor nível de eficiência do mercado em que estão inseridas, o grupo avalia periodicamente a produtividade das equipes e, quando necessário, faz readequação de cargos e profissionais, bem como com a adequação de suas estruturas ao momento de negócio. O Banco acrescentou ainda que deve encerrar em 2023 com 800 contratações e superará em centenas de posições o dobro de profissionais deslegados. O LaiofBrasil.com é o site de recolocação de profissionais de empresas de tecnologia. Por Aloysio Alves, o posto Banco Digital C66 demite que outros funcionários de site apareceu primeiro em... Isto é dinheiro! O LaiofBrasil.com é o nome do LaiofBrasil.com é o nome do LaiofBrasil.com.br. O LaiofBrasil.com é o nome do LaiofBrasil.com é o nome do LaiofBrasil.com.br. A CIDADE NO BRASIL